E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um game para o nosso canal, dessa vez é o Ass of the Galaxy. Vou conferir esse game aí. Primeiramente vou pedir a vocês que deixem aquele joinha no game, galera, beleza? Baixar um pouco aqui a música do game aqui, beleza? Deixa aquele joinha no vídeo aí, beleza? E compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no canal e acompanhe nossos vídeos, nossas brincadeiras, nossos tutoriais, tudo na playlist do canal, beleza, galera? Compartilhe com os amigos e não esqueça de ativar o sininho para receber novos vídeos. Vamos lá, aqui temos o modo solo game. Pô, essa musiquinha eu achei bacaninha, mas solo game, multiplay, vamos botar um solo game, então, beleza? Vamos lá. Temos a dificuldade easy, normal e hard, o que seria fácil, normal, né? Já tem até escrito normal, né? E modo difícil, eu vou botar o modo normal mesmo, só para dar aquela conferida no game, entendeu? Temos aí as naves, acho que vou ficar com essa aqui, eu achei bonitinha. Ah, vou ficar com essa futurística aqui. Vamos lá, a musiquinha eu achei meio meio até, 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 até. Eu não gosto muito desse tipo de música, não. Vou dar uma cortada aqui na intro do jogo e vamos direto para a missão. Missão 1, asteróides. Cass! Com o botão A, atiramos o shot, single shot, um tiro simples. Engraçado que quando eu jogava isso antigamente, tipo de navezinha, ela era subindo, agora ela é para frente. Nossa! Nossa! Nossa, é muito louco esse jogo, velho! Nossa, não peguei nenhum! Nossa, é muito tiro, mano Você tem que atirar e me preocupar E desviar do tiro também, mano Sangue, 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 sangue Peguei Você tem upgrades aí que vem aí no espaço aí Ai, batindo asteroide, mano Sai Porra, batindo asteroide, mano Tem que ter cuidado com os asteroides também É difícil, mano É que é difícil Tem que acostumar, né Pra achar os inimigos invisíveis Sai Ai Merda Batindo asteroide Nossa, é muito tiro, velho Isso parece que é um chefe, hein Ah, temos pra escapar lateralmente aqui, ó Level completo Excelente, é nada mal Pra quem nunca jogou esse game, excelente, tá muito bom É, o jogo foi muito bacana Galera, esse jogo traz uma nova perspectiva Em vez de você... Antigamente a gente jogava aquele joguinho de navinha lá no fliperama Ou até no videogame Mega Drive, Super Nintendo, entendeu A navinha como é que funcionava? As coisas vinham de cima, entendeu E a navinha ficava embaixo A gente ficava esquivando Pá, beleza Nesse jogo não Nesse jogo a gente Como se fosse... É um jogo em 3D mesmo Você vai pra frente E as coisas vêm de frente Em cima de você Você tem que desfiar de asteroides Desviar dos tiros, entendeu Combater as naves E até os boys ainda, né galera Vamos jogar mais um pouco aí Pra passar um pouco mais da Da imersão ao game Mas é um jogo que não tem muito segredo É mais 3D, entendeu Podemos escolher aqui o cenário Acho que eu vou escolher Dark Star, Astroids 2 É, temos a opção de escolher Entre 4 cenários 3 novos cenários aqui Como dá pra perceber E o cenário que já fomos, entendeu Eu acho isso bem interessante Porque você pode repetir Aquele primeiro cenário Por exemplo Peguei 3 estrelas nesse cenário Entendeu Então se eu quiser Colocar 5 estrelas nela Eu vou repetindo Até eu conseguir Compratar 5 estrelas Pelo que eu posso perceber Aqui a mesma coisa Ah, tirei 1 estrela Ah, não gostei Quero deixar tudo com 5 estrelas Vou repetir de novo E podemos notar Que é assim Podemos escolher qualquer um Eu vou aqui na segunda Nessa parte que é de fogo Vamos dar uma conferida Planeta vermelho Vamos lá A jogabilidade é bem simples E intuitiva Você com o botão L e R Você esquiva para laterais Essa esquivada aqui Ajuda a fugir Certo? Não tem muito segredo não O segredo aqui Deixa eu baixar um pouco O volume do jogo Acho que tá Aí Então ajuda a fugir Dos inimigos E sempre ficando Em movimentação Se vocês ficarem parados Além de De ser um alvo mais fácil Quando vocês esquivam Ó Vocês não conseguem atirar Então Usar esquiva O mínimo possível Nem usar o mínimo possível Usar Sabiamente A esquiva Porque quando você esquiva Você não consegue Nossa Tomando esse asteroide Você é louco Aqui o chefe Já enchendo O chefe não Vamos dizer que seja Uma nave mais Forte Estou tentando Rebentar ela O jogo Oferece a opção De multiplayer Eu não vou testar Com nenhum jogador Porque eu estou sozinho Não tenho como jogar Nossa Mano Chapei Que é bom pra fugir De asteroide Nossa Mano Uma chuva De asteroide Mas deixa eu escapar Da chuva De asteroide Nossa Mano Chuva de asteroide Que bacana Caramba Sai Chapei Nos asteroides Galera Tá achando Que é meio fácil Não é meio fácil Não Sangue 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 Peguei Peguei Sangue Isso Parece que eu Código Bem louco Esse jogo Perda Chuva Chuva de asteroide Opa Poxa Errei o item Eu pego aquele item Lá Temos poderes Que vem no cenário Nossa Mano Parece que você está indo de encontro ao sol Mano Que merda é isso aí Peguei 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 um tiro bom Em Uma super velocidade Nossa Está entrando Tipo Sei lá Não dá para entender A nave pegou uma velocidade Danada Está atirando mais rápido Parece um Sei lá Portal Sei lá Leve completo Piloto de prototipo Gostei Excelente de novo É a minha nota máxima Que eu curti até agora Mas não é nota ruim Né galera Galera Eu vou fechando um vídeo por aqui Já deu para dar uma conferida No game Se gostar Deixe o joinha Quem é inscrito no canal Dá aquela força Já que vocês acompanham Nossos vídeos Compartilhe com os amigos Tamo junto Misturado Falou galera Até o próximo vídeo